O Brasil não chora por Bolsonaro, ele é que chora por ele. Mas quem não se lembrará do seu desgoverno? O pastor evangélico Magno Malta, PLS, agora eleito senador, foi uma das primeiras pessoas a penetrar na sala do Hospital de Juiz de Fora na noite de 6 de setembro de 2018, onde Bolsonaro, candidato a presidente da República, se recuperava da cirurgia depois da facada que quase o matara. Goiás-Nels, notícias, sem mais delongas. Vamos para notícia. Malta pusou várias orações e, enquanto o fazia, descobriu o corpo do enfermo e tirou uma fotografia para mostrar a extensão da cicatriz que acompanharia Bolsonaro pelo resto da vida. Postada nas redes sociais, a fotografia viralizou e até hoje reaparece de vez em quando. Bolsonaro ficou-lhe grato pela ideia que teve. E pôs-se com a autoridade de quem sempre esteve perto de Bolsonaro, que Malta, depois de visitar recentemente o único presidente brasileiro que tentou se reeleger e acabou derrotado, confidenciou a Valdemar Costa Neto, chefe do PLI, Bolsonaro já. Era foi a impressão que ele lhe deu. Costa Neto ouviu calado. Malta não é um caso de infidelidade a Bolsonaro, mas Tarcísio de Freitas, republicano, se eleito governador de São Paulo com o apoio do presidente amorfo, deprimido, e como se não bastasse vítima de uma crise de erizipela, pode, sem ser considerado. Um caso de infidelidade. Em entrevista à greve CNN, Freitas disse Eu nunca fui bolsonarista raiz. Comungo das ideias econômicas do governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Sou cristão contra aborto, contra liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra ideológica e cultural. É porque perdeu que Bolsonaro chora como se viu ao receber no Clube Naval de Brasília os cumprimentos de fim de ano dos mais altos oficiais das Forças Armadas. Foi a terceira aparição pública dele em eventos militares nos últimos dez dias. Se tivesse chorado pelos que morreram de Covid, talvez seu destino fosse outro. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Mas não, além de não ter chorado, além de ter receitado drogas ineficazes para combater a pandemia, além de ter retardado a compra de vacinas, em março do ano passado, quando o país lidava com uma média de 4 mil mortos por dia, Bolsonaro afirmou em um vídeo. Inesquecível. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Disseram antes. Eu não sou coveiro. Foi o coveiro de sua própria candidatura. E por essas e outros que o país não chora por ele.